As duas primeiras músicas, chamada A Noite é Nossa, ela é um single, está no Spotify, a segunda, Ontem Eu Sonhei, ela foi gravada no meu primeiro disco em 2004. E agora a gente vai fazer uma viagem dessas que de vez em quando eu faço. Acende a luz. A Noite é Nossa Acende a luz, que clareia teu rosto. Acende a luz, a luz do povo. Acende a luz, a luz do fogo. Acende a luz, a luz do fogo. Acende a luz que cega tua visão. Acende a luz que te faz enxergar. Acende a luz, acende a luz do fogo. Acende a luz. A luz, acende a luz. Acende a luz, acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz, acende a luz do fogo. Acende a luz. Acende a luz. A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores, aqui está Pablo Souza A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Pabllo Souza.